Agora vamos colar a bandeirinha do Chile, que era pra gente ter colado lá na aduana, mas a gente tava tão atucanado com o tanto de coisa que tinha pra fazer, que vamos esquecendo. Mais anos tarde do que nunca. Mais um país pra conta aí do Amadeu. E aí, povo, estamos aqui num acampamento raiz. Desde que a gente entrou no Chile, estamos acampados aqui nesse terreno, tá? Aqui a gente não tem nenhuma estrutura, nem nada. A gente acordou sem bateria, então estamos sem internet. Sem nada de luz, né? Nem pra carregar o celular. Agora a gente tá tentando carregar a bateria ali com o Amadeu ligado. E hoje, ao que tudo indica, vai chover. Tá super nublado. E se acontecer isso, vai ser a nossa primeira experiência com chuva na barraca, assim, né? Totalmente ao ar livre, sem nenhuma estrutura. Vamos ver como é que vai ser isso. Não sei o que vamos fazer com o galeto, se a gente bota ele pra dentro do carro, se bota pra cima, as coisas aqui, o que vai molhar, o que não vai. Mas acho que quando começar a chover, a gente vai entrar pra dentro da barraca e vai se fechar e vai esperar passar, né? Não tem muito o que fazer. Agora eu vou fazer um cafezinho aí pra nós. Eu tô cozinhando aqui, ó. Embaixo da barraca eu tô achando a melhor configuração, porque daí barra bem o vento, né? Se eu boto, assim, aqui fora, acaba que tem muito vento e o fogão não desenvolve. E é isso, bora começar esse dia. Durante cinco anos, percorremos mais de 100 mil quilômetros pela América do Sul e Brasil com a nossa Kombi Madalena. Foram incontáveis aventuras e desafios. Conhecemos todos os estados brasileiros e pessoas muito especiais. E agora chegou a hora de partir para o próximo desafio, uma volta ao mundo. Voltei a esquentar aqui uma água pro café. A gente tá usando esse fogão da Náutica, que veio junto com a nossa cozinha. E ele é muito bom. A gente só tem que proteger do vento, né? Porque senão acaba que o gás não desenvolve. Agora que a água já esquentou do café, eu posso começar a fazer as outras coisas. Botei um bacon fritado, vou fazer um ovo com queijo no pão. E eu tô tendo que aprender, assim, essa coisa de botar tudo na mesma panela. Como agora eu só tenho uma boca de fogão e tenho que aproveitar o gás o máximo possível, porque o nosso gás é aquele de latinha e ele não dura lá muito igual um gás normal. Uma coisa que eu ainda tô tentando me acostumar é essa coisa de não ter a cozinha fixa, né? A Madalena, a Madalena, eu tinha ali a minha cozinha pra cozinhar a hora que eu quisesse. Tava tudo sempre ali. Gente, que nem aqui, que nós estamos no modo acampamento raiz, o que eu faço? Eu esquento uma água, passo no prato, nos talheres, e depois passo um guardanapo pra limpar. Fica 100% limpo? Não, né? Mas quebra o galho, é melhor do que guardar sujo, ó. A água quente, ela já dá uma boa de uma melhorada. As coisas ficam até que bem limpas. Mas aí depois, quando a gente tiver a oportunidade de estar num lugar que a gente vai ter água e etc., à disposição, aí eu lavo tudo de novo, né? A panela aqui também eu vou passar uma água quente e o guardanapo. E o galê é tudo desmaiado lá atrás. Tem que valorizar essas panelas da Brinox antiaderente, porque daí as coisas não grudam, né? Eu realmente fiz uma boa escolha em pegar esse modelo, porque daí ele não gruda nada. Começou a chover, Alranço. Meu Deus, vamos recolher as coisas agora. Se tiver vento... Não mais se soltou o elástico? Começou a chover, mas ainda bem que começou fraquinho, né? Não veio... A gente amarrou aqui a nossa varanda, porque a gente tem o hábito de deixar a barraca solta, né? A gente não costuma amarrar toda ela em cada lugar que a gente para. E, inclusive, aquela capa marrom de cima é ela que faz a barraca ser impermeável. Essa barraca é impermeável. E, às vezes, a gente deixa a capa bem amarrada, bem esticada, para não ficar batendo com o vento, para não fazer barulho à noite quando a gente vai dormir. Só que, em situações de chuva, ela tem que estar perfeitamente colocada para não entrar água. Então, a gente organizou ela, deixamos as janelas abertas, mas tem como fechar se, por acaso, vinha uma chuva muito forte com o vento. O Lorenzo amarrou ali a varanda, ó, com esses elásticos. E, o que tudo indica, a gente vai estar bem protegido. O Galeto ficou dentro do carro. Olha a preocupação do Galeto. Para quem acha que ele fica desconfortável, gente, ele adora. Está dormindo já ali, deixamos a aguinha para ele. E o vidro do lado de lá está aberto, né? E a gente agora vai se recolher na barraca até passar essa chuva. Vamos ficar trabalhando enquanto a gente tiver internet, né? Porque a nossa internet também vai terminar daqui a pouquinho por causa da energia. Outra coisa super legal que essa barraca tem é esses bolsinhos aqui que a gente pendura para colocar o calçado, porque a gente sobe na escada com o calçado sujo e não tem, né, como entrar dentro da barraca com eles. Então, a gente já tira aqui, ó, e já bota aqui dentro, ó. Fica bem prático. O ideal era descansar. Vai dar para descansar bem. Vou ficar trabalhando enquanto tiver internet. Depois que não tiver mais internet, aí é descanso forçado. Aproveitei o respiro aí da luz para carregar notebook, carregar o tablet. Estou baixando os episódios do Netflix, caso caia a maior chuva do mundo e a gente, né, realmente não tenha mais o que fazer sem luz. E a nossa barraca tem essa fita de LED aqui em cima, ó. A gente bota esse bunker aqui, ó, esse carregador portátil. Liga nele aqui, ó. E daí a gente tem luz aqui dentro. E aqui dentro é realmente bem confortável, né, Lorenzo? Ah, aqui o cara fica tranquilo, assim. Tipo, barraca, na verdade, o maior problema da vida é quando tá muito calor, né, tipo, muito sol. Quando tá assim, ó, beleza. O cara fica aqui tranquilo. Tem as telinhas mosquiteiros, ó, a gente tá com todas elas abertas. E ainda dá para abrir essa de cima, que inclusive eu acho que eu vou abrir para entrar a luz. Ó, e se quiser dá para fechar tudo e daí ela fica bem escura. Lorenzo tá enrolando aqui, a gente abriu. Nossa, agora ficou claro aqui dentro. Como a ideia agora não é dormir nem nada, você abre aqui em cima o blackout e tem um plástico transparente ali atrás aqui da telinha mosquiteiro que dá para enxergar o céu e não entra água. Então mesmo se chover a gente pode ficar assim. Tem dos dois lados, lá e aqui, ó. Olha a luz que entra dentro. E essa nossa barraca também é muito grande, né. Isso é um ponto bem positivo. A gente não fica... A gente não fica tranquilaça aqui, né, com mais o cacareto todo. Ela tem 1,40 por 2,40? 2,40. E agora fica legal. E aí. Maravilha. A gente tava conversando aqui que acampamento com chuva, na verdade, se você só vai ficar dentro da barraca, é muito confortável. Mas o problema maior são as refeições, né. Se a gente ficar ilhado aqui, não tem como buscar nada e não tem como preparar muita coisa também, né. Como que vai desmontar a barraca no meio da chuva, né. É só se molhar todo. E preparar também fica bem limitado. Talvez alguma coisinha aqui embaixo, né, do... Sim. Da plataforma da barraca, talvez alguma coisinha rápida consiga fazer, mas... Se a chuva não tiver muito vento, vamos ver como é que vai ser aí. A primeira chuva que a gente pega em 26 dias de viagem, né, então... Uhum. Vamos ver o que acontece. A gente também tá aprendendo a lidar com esse novo estilo de viagem, né. A gente nunca viajou assim com um carro e uma barraca. Agora a chuva deu uma engrossadinha, mas por enquanto aí... Até eu vou abrir aqui pra vocês verem melhor. Tá aguentando de boa a barraca, ó. Bem tranquilo. Tamo aí trabalhando. Por mais que não pareça, eu tô aqui postando stories. E eu tô mexendo com coisas do YouTube. É bizarro você poder ficar assim numa barraca na chuva, né. As pessoas sempre têm dúvidas se ela é impermeável, se entra água, se... A gente mesmo tinha, porque qualquer barraca que a gente teve até hoje, quando começava a chover, era um caos. E aqui a gente tá tranquilo. Bem tranquilo. E agora a gente resolveu também o problema da energia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ligamos a extensão ali, ó. A extensão ali. Passando. Ligamos ela lá. Uma tomadinha que tem na sacada da... Da cabana. E deu certo. Eu tava aqui falando com o Lorenzo duas coisas que, assim, ó, realmente, numa dela não, eu sinto muita saudade. Que é a minha cozinha pra usar a qualquer instante, né. Tipo, ai, quero fazer um café, quero fazer um pão, quero fazer qualquer coisa. Ela tá ali. Só usar. Ah, isso é muito bom. E o segundo, o porta-pote. O banheiro também é bom. Pra mim poder só entrar e fazer xixi a qualquer momento. Agora, engrossou a chuva. A gente passou o dia todo aqui, a chuva tava bem mais ou menos, mas agora tá um chuvão. O Lorenzo tá ali olhando se não tá entrando água dentro do carro, ó. A gente não almoçou hoje. Só tomamos café da manhã. Cara, a barraca tá aguentando firmemente. Eu fechei esse lado aqui. Que a chuva tá de lá pra cá. E fechamos ali atrás também. Esse negócio vai ser comer uns lanches. Galeta, tu tá de boa lá? Vamos ter que se virar, não tem o que fazer. Tá de boa. Tava dormindo lá agora, filha. Olha aí. Tem que ir lá. Vai esfriar hoje. Minha, nossa. Previsão do tempo não falha, ó. Agora nós estamos na parte da chuva mais forte, vamos ver. Ó, daqui a uma hora já vai melhorar. Aí ali pelas onze da noite, meu Deus, vai melhorar duas da manhã, só. E vai passar essa chuva aí. Ou seja, jantar hoje não vai ser uma opção muito boa. Não, hoje vai ser jejum intermitente. Não, e o pior, meu povo, é que, ah, beleza, vamos ir comer num restaurante. Como é que desmontam? Não tem como sair daqui. Vai parar de chover só às seis da manhã. A sorte é que a gente conseguiu uma tomada, né? Porque senão era assim. Não, ainda que estamos bem. Tem tomada, tem internet. Vamos fazendo um lanchinho, o que a gente tinha ali. E é isso, é esperar passar. Nas próximas vezes que tiver chuva muito forte, se tiver que ficar vários dias, daí a gente tem que reservar um lugar pra ir ficar, né, meu povo? Porque daí não tem como você ficar assim, acampado, sem conseguir nem mal sair do carro, né? Agora é a hora mais difícil do dia, fazer xixi na chuva. Cara, eu aguentei aonde eu pude, mas agora eu vou ter que ir depois do xixi. Não tem mais pra fazer. Sou mijar nas calças. Vocês piscaram e a gente caiu no mercado aqui no Chile. Vou mostrar os preços pra vocês, porque eu sei que vocês têm curiosidade. Ó, o tomate, R$1.950 pesos, mais ou menos R$11,00. Coca-Cola de um litro, R$5,00. Duas de ovos, mais ou menos R$18,00. Azeite vegetal, R$12,00. Cebola, quanto? R$8,00 o quilo? R$1.490,00. Aqui tem uns frangos, ó, enormes. 500 gramas de peito por R$20,00 mesmo. R$20,00. Tá bom, vou ter. Aqueles tipo miojo, R$520,00 pesos, de carne e de queijo. O arroz de um quilo, R$1.150,00. Cara, pegamos essa carne aqui e tá de plateada. Não fazemos a menor ideia que carne que é, tá uns R$30,00 o quilo. E uma coisa interessante é que, cara, ali tinha exatamente todos os cortes do boi. Todos, todos, todos. Só que a gente não sabe o que é nada. R$1.490,00, uma caixinha de feijão. Ó, achei um miojo danicinho. A gente não tinha visto ainda. R$700,00 pesos. E daí tem esse outro aqui, por R$600,00. Tem essas supinhas aqui, por R$1.000,00. Molho de tomate, R$620,00 pesos. Esse pacotinho de 200 gramas, bem pequenininho. Um pacote de macarrão, ó, parafuso. O mais barato que eu encontrei, R$880,00 pesos. Leite condensado Nestlé, R$1,990. R$1.590,00. Um tabletinho de manteiga, R$1.890,00. Um pacotinho com 150 gramas de queijo. Aqui já tem umas opções de pão mais barato, ó. Esse aqui fica mais ou menos uns R$15,00. Gente, o tamanho desse pão, olha isso. Deixa eu botar de um lado no normal, ó. Ele é 1,1 terço, praticamente. Aí esses aqui, tipo uns sucos de laranja, ó. Que na verdade é o Nectar, né? R$1.540,00. E é de 1,5 litro. Papel higiênico de folha simples, R$2.190,00. R$840,00 pesos. Água mineral. Desodorante Rexona. R$3.890,00. Fomos no mercado lá em Porto Mon e voltamos aqui pra Porto Varas. Estamos aqui no nosso Cafofo, no nosso cantinho do Amadeu. E cara, é nove e meia da noite. Seguimos na saga de não anoitecer nunca. E ainda é dia. Cara, os dias daqui não tem fim. Pegamos hoje a nossa cozinha pra lavar a louça. Porque acumulou aí do almoço. Então aqui acaba sendo bem melhor de lavar. E fomos no mercado, fizemos algumas compras. Frango, carne, etc. Botei aí, ó, no gelo. E tô esquentando uma água aqui pro Lorenzo usar pra lavar a louça. E também pra usar pra cozinhar. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de rabo quente. Não sei como é que chama isso nos outros lugares. E o Lorenzo vai montar agora a barraca. Porque querendo ou não, a barraca dá uma protegida aqui pra gente cozinhar e jantar embaixo. Aí a gente deixa ela mais levantada. De uma forma que eu, pelo menos, consigo ficar em pé embaixo. Hoje já tá bem frio, né? Caiu a temperatura. Mas tá melhor do que eu. Tava bem abafado, né? Quando a gente acordou hoje, agora tá melhor. A gente tá deixando ela assim alta só porque agora a gente não vai subir, né? A gente vai ficar só transitando aqui embaixo, ó. Aí depois, na hora de dormir, a gente deixa ela reta como tem que ser, né? Que daí ela já serve de telhado aqui pra nós. O Lorenzo tá quebrando cabeça lá atrás pra tentar melhorar a disposição das coisas no porta-mala. É, porque tem muita coisa que tá ali no porta-mala, tipo as peças reservas, que se Deus quiser a gente nem vai usar nunca. E tá ocupando espaço no porta-mala. Então a gente vai tentar jogar aqui pra trás do armário. Esse armário ali. Que é um lugar meio morto ali. Cara, olha a bagunça do carro. Tem que ter uma cebola ali em cima do banco. Pra liberar espaço lá. E eu tô fazendo a nossa janta e, gente, as coisas tão caras. É 100% aproveitamento, né, Lorenzo? Eu fritei duas chuletas de carne suína de meio-dia e a gente não comeu tudo, né? Então o que eu fiz? Eu piquei elas. Tô fritando aí com tempero. E vou botar um feijãozinho. E vai virar um feijão com carne de porco. Sobrou arroz aqui na panela. Vou misturar tudo numa panela só. Vai virar o nosso mexidão e vai ser a janta. Impressionante o que aquela caixinha de feijão rende. Olha o tamanho da panela. Vai dar pra mim e Lorenzo comer e ainda vai sobrar. Com a carninha eu já vou botar o arroz aqui dentro também. Se não tivesse dado tanta comida ainda dava pra botar dois ovos aqui dentro. Mas não vamos exagerar. Olha aí, gente, o tamanho da panela. A gente nem vai conseguir comer tudo. E é só o reaproveitamento do arroz que sobrou do almoço. Que eu nem fiz muito. Mas é que a gente comeu muito pouco de meio dia por causa dos bichos que estavam aqui ao redor da gente. E estavam nos incomodando. Aqui tem tipo umas moscas, uns bizorros, uns bichinhos assim. Que ficam tentando pousar na gente e acabam incomodando. Saiu a boia, como diria meu pai, seu Chico. Rapaz, pensa na cara boa que tá esse negócio. Aí, ó. Nosso arroz com feijão, carne, tudo de uma panela só. Feito aí no fogareiro. Olha quem veio pra cá. Vamos dormir hoje tudo abaçadinho que tá frio. Vamos dormir abaçadinho. Porque tá muito frio. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos dormir abaçadinho. Vamos. Três metros de cachorro. Olha lá as pernas pra fora da barraca. Olha lá as pernas. Obrigado.